Se tivesse, se tivesse É sem censura, és a nova criatura Pela rua mais escura Brilhando mais que a luz do neon Então galera, segue com o Paladins Fazia tempo não gravava o Paladins Tô aqui com o Endrial Vou ensinar ele como é que você joga Não é mais discreto Ok, senão o cara sabe nem comprar item ainda Rafa, eles tem que comprar aqui Vamos ver o que vão comprar Eu vou comprar Quem tu comprou aí? Comprei item de defesa De defesa? Eu vou no ofensivo Vou levar minhas tampas Eu já vou de escavadeira Eu fico muito na linha de frente Então eu levo muita bala Ah, isso é verdade Comenta com defesa Monta no bagual E vambora Tem um lag ou tu parou? Tem um lag ou tu parou? Não parei mesmo que eu tinha abrido o Shift tab ali sem querer Tem um lagu a caramba Tá um lagu a me ingerir A de mingar O que a de mingar A de mingar A de mingar O que que deu? No via A de mingar O cara falando que puxou um aí A de mingar Ficou um e Eu não tava vendo. Matei um. O cara tá lá em cima, aquele chalinho. Caraca, velho. Tem uma sniper lá no canto. Ele ia matar geral ali. Sim, eu não tava vendo. E o cara tava me atirando lá. É, tem uma sniper lá. Opa. Faz tempo que eu não jogo com esse campinho aqui. Eu tô jogando com ele, né? Só pegar as maestrias e começar a jogar competitivo. Mas eu consigo jogar direitinho. Só com... Com o B-Over. E com... Com o Rookies, né? Que é o tank support. Mas eu já fã eles. Aí, matei. Vamos recuperar, vamos recuperar. Ah, só defender. Eu chego atrás dele. Esse bicho dá muito tempo. Ah, tá. Aqui eu era a minha. Ai, ai, ai. Atrás, nossa. Ah, tem um cara aqui. Tem um cara aqui dentro. Cadê o cara? Tem um cara lá em cima. Eu fiquei 50 barra 1, mano. Vai acabar a minha vida. Eu acho que eu tava jogando. Eu não posso tomar tiro. Aí, mais um. Carregar. Aqui, olha como se joga. O cara tu viu, né? Contou 6 barra 1, rapaz. Olha o cara tá aqui, olha. Nossa. Eu explodi o cara. Da onde que eu morri? O cara vem com um braço muito louco que me deu um... Ah, ele tava no especial, velho. Não, eu explodi o bagulho. Ai, droga. Vai, 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 vai. Traz os grandes armas. Carotou, carotou. 15 segundos remaining. 3, 4, 3, 2, 1... 7, 6, 5, 4, 3 e 2 o... A menina joga bem, ó. A flanca dos homens. E tal. Esse aqui tem que reduzir o tempo de recarga muito alto. Vou melhorar já, vou ter que botar uma letra Peguei um pouco mais de vida, de vida não né de defesa Por que você comprou esse item de ataque? Claro, isso aqui é bom mesmo Ah não tem nenhuma instalagem lá, instalagem é tipo aquelas maquininhas sabe, que dá dano 3, 2, 1 Seria bom você pegar dano contra escudo, por que aquele rookies tem escudo Viajei, viajei O cara com o do clube não vai dar nenhum lugar Olha, olha Boa soldando Como vai? Tem um cara aqui atrás, olha Sempre tá atrás esse cara O Rick Ele flanqueia bem Olha o cara ultou Nossa velho, o Fernando tá tankando a mina ali A partida aqui não reflutou um lixo Não vamos jogar tudo pra mim Vamos jogar só com os tank e suporte Como a gente faz os sacrifícios? Como a gente faz os sacrifícios? Nossa velho Então tá aparecendo uns FTF aí O cara ultou Olha o cara ultou O meu tá cravado, 66 Com o vírgula eu preciso ficar apertando o Q, segurar o Q Ele solta a granada e ela já explodiu Ah, aqui atrasa mano Olha o que eu tenho ajudado Tô aqui ajudando Ah, pelo menos um mal agora, meu deus Sim É A Boa negão! Boa! Chamou o cara aqui! O cara não puxou! O esquema não volta mais agora! Olha, olha, olha! O carrinho não volta! Ah, agora eu vou defender mesmo! Pra não conseguir capturar, eu acho que errou! Vai sair do top! Matei! Boa! Boa! O cara não sabe jogar com a mina aí! Ah, eu fui atrás da mina e o cara me matou! Boa! Peguei uma vida demais! 30 segundos permanecer! Agora tá voltando alguém! Ele não tá avançando! Acabou em cima! Na crit pra ficar por dentro! Vou passar em cima! 7... 7... 8... 3... 2... 1... Eita! Eita! Tá mostrando ali 2 barra 4 pra cada um! Não sei se isso quer dizer alguma coisa! Pois é, eu nunca sei qual ele é! Vamos ficar de frente aí! Eita! 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 Meu bicho voa! Colocau! 5... 4... 3... 2... 1... Eu to jogando com ele só porque eu tenho mais 3 a 3 com ele e eu não mais jogar de dano não! Só suporte e tanque! Ah! Preciso 12 campeões com mais 3 a 4! Que pra você jogar para você! Fica pra você! 6... 1... 1... 2... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 3... 2... 2... 1... 2... O único cara que eu consigo jogar direito de bordo é o... é o Shining. Eu vou... lutar. Só sobrou um fernando e tiro. Ah, ele morreu. Ah, tá ligando agora a mostrar as mortes. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não lembro disso. O cara está dentro da base lá. Eu vou dar uma de um louco agora. Eu vou dar uma de um louco agora. Claro. Não tem que defender eles ou não? Eu vou dar uma de um louco agora. Não, não. Ah, tem uma... Putz. Eu fui alvo de todo mundo. Eu fui alvo de todo mundo. Move out! Traga os grandes caras! É... ... ... ... ... ... Ele dando mal. Enviar, eu vou meter-la. Eu acho que vou voltar. Tá D anota? Não, não. Ah, tá de 8. Ele vai bater na bombinha, primeiro filmar. Não tá neles depois quando eles estiverem em bando. Double kill! Não tá neles quando eles estiverem juntinho. Sim. É, ele vai ficar no cima da crítica. Não, eu quero de choque. Matei. 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 Matei o cara, ele tinha uma arregada aqui. Pô, mas eu fiz ali um... Eu acho que é triple kill, não sei como é que é. 30 segundos remaining. Essa jogada foi bonita. 15 segundos remaining. Nooo, o cara é de 18. Meu Deus, não tem como segurar aquele cara ali. 10, 9, 8, 7. Aí, boa! Isso aí foi uma boa rodada. Uma boa rodada. Uma boa rodada. Uma gira. Um pequifismo... Uma boa rodada, um pequeno, das duas. Uma boa rodada. Um pequeno empetor... Um pequeno, sejam 18. 4, 2, 3... Última rodada, eu acho. Eu acho que é a última rodada. Acho que em cima são bastante rodadas. Ah, dominamos, dominamos. Tente até o lado. Pestale e pegue. Peste-se. Ah, né? Imagina com a forteidade. Tente-se. Um cara desagraçado com uma sniper, velho. Que solta raio, eu não sei qual era aquilo ali. É, uma sniper que pode ser usada com uma M4 também, uma ump, qualquer arma. E uma auto-fire que ela pode ser usada também. Uma sniper e uma arma cadência alta. Boa Boa A base que é muito mais nada Não, o cara matou um Puta meu Sim, o cara que estava dominado ali no meio Ah, primeira vez que eu perco cara, não parou disso Fiz a melhor jogada, ó, fiz a melhor jogada, vamos ver Levantou, velho Ah, aqui no especial tu levou trece Melhor do ano, pelo menos É, mas é isso, né? É isso aí então, mais um videozinho Feito galera, valeu!